E aí pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aí da saga do Brasil Colonial. O vídeo de hoje é sobre o ciclo do ouro, mas antes disso te inscreve no canal, tá? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, bom, pra ajudar o canal a crescer e continuar conseguindo gravar os vídeos. Bom, o ciclo do ouro é um processo muito importante dentro da colônia, porque é um momento que a colônia percebe que, de repente, não existe a necessidade da colônia ser dependente de Portugal, né? Bom, enfim, com a crise do açúcar, os latifundiários, os senhores do Engenhos, eles contratam mercenários locais, tá? Que são os bandeirantes, eles vão atrás, entram o Brasil adentro, entram o mata adentro, pra descobrir territórios, claro, né? Mas, na verdade, o que eles queriam eram escravos fugidos e os índios, capturar índios. Mas acabaram descobrindo território, hoje conhecido como Minas Gerais, que foi aonde tinha o ouro. Com isso, como eu falei, vem muita gente pra cá. Bom, pro latifundiário, pro senhor do Engenho, foi a melhor coisa que podia acontecer. Por quê? Pra você produzir o açúcar, você tem que investir muito tempo, muito dinheiro, né? Você tem que comprar escravo, tem que cuidar do solo, comprar grãos, colher e vender, né? Vender ele. Claro, vender pra Portugal, pra Portugal extrair. Pra Portugal revender depois. Lembrando que a colônia, a visão de Portugal da colônia é só exploração, tirar as riquezas, né? E o senhor do Engenho tá ficando muito insatisfeito com a rentabilidade, com o dinheiro que ele tá conseguindo tirar da produção. E com a descoberta do ouro, o que ele precisa investir? Absolutamente nada. Ele pega um cantinho pra ele ali, coleta o ouro, exporta e vende, né? Vende e exporta. Bom, ganha dinheiro rápido, fácil. Então muda muita coisa aí. A primeira coisa que acontece, além do aumento populacional, acontece uma coisa muito interessante, que é o principal, a partir daí começa o processo, plantar uma sementinha pro processo de independência, que vai ser em 1821, tá? 1822. O que que acontece? As capitanias internas começam a comercializar, entre elas, coisas para a região do ouro, Minas Gerais. Isso é muito, é um processo muito complicado para Portugal, porque ele começa a perder o controle, né? Porque existe ali a troca de mercadorias, lucros e tudo mais, além da plantação. Bom, o que que acontece também? A diversificação da sociedade. Para, até o momento da plantação da cana, era o senhor do engenho e escravo. A partir dali, começa a surgir o senhor do engenho, escravo, homens livres, pobres, ricos e muito mais, né? No processo da mineração do ouro, na extração do ouro, é um momento que é onde começa a surgir bastante números de escravos libertos, conseguem ganhar sua alforria, né? Mas depois, no outro vídeo, eu vou explicar por quê. Bom, o que mais que acontece? Portugal começa a se organizar para controlar a extração desse ouro, com cobranças de impostos autoritários, como sempre. Também aí, surge também a Inconfidência Mineira, a partir desse momento que vai lá na frente acontecer a Inconfidência Mineira e a guerra, a revolta dos Emoabas, tá? Lembrando, a revolta dos Emoabas não tem interesse em se separar de Portugal, da independência. A Inconfidência Mineira tem, sim, o interesse de se desfazer de Portugal, se tornar uma província independente. O processo de separação de Portugal não é o Brasil em si, e sim apenas aquele local, tá bom? Morrem muitas pessoas com fome, porque não tem muita... Lembrando que a colônia não tem aquele apoio de Portugal politicamente para conseguir todas as necessidades básicas que uma população precisa. Então, os locais, as províncias, os latifundiários, eles vão organizando entre si, né? Então, falta alimento, falta muita violência, tem... Ali também aparecem mercenários, muito roubo, tá? Então, esse é o processo. O que o Portugal faz para ter esse controle? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai transferir a capital de Salvador e vai passar para o Rio de Janeiro, né? Por que o Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro ele tem um controle melhor de entrada, saída, a movimentação interna de Minas Gerais, tá? E no outro vídeo que eu vou fazer, eu vou passar para vocês toda a organização política de Portugal sobre a exploração do ouro no processo no território de Minas Gerais, que hoje é conhecido como Minas Gerais. Então, vamos lá, recapitulando. Aumento da população, tá? Comércio interno entre o sul do país, Santa Catarina, todos esses processos, tá? O que mais? Diversificação social, surgem novas camadas sociais, deixa de ser só o senhor do engenho e o escravo, começam a aparecer homens livres, né? Escravos livres, começam a aparecer marginais, começam a aparecer homens ricos, homens pobres, tá bom? Então, fica assim combinado. A parte administrativa imposta por Portugal na região do ouro eu vou fazer em outro vídeo. Um abração, tudo de bom. Obrigado. Obrigado.